Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, todo o pessoal que os acompanha, Sras. e Srs. Deputados. Eu tenho uma série de questões para colocar sobre assuntos que preocupam muito o Partido Social-Democrata, mas não posso deixar passar em claro uma afirmação que foi feita aqui na primeira ronda pela Sra. Deputada do PS, Luísa Salgueiro, que dizia que o nosso Serviço Nacional de Saúde era o melhor do mundo e agora já não é. Um dos melhores do mundo e agora já não é. E o que eu queria perguntar à Sra. Deputada Luísa Salgueiro era se era um dos melhores do mundo na altura em que o Partido Socialista governava a saúde. Porque quando este governo tomou posse, não havia inventários no Serviço Nacional de Saúde, ou seja, nós nem sequer sabíamos quantos médicos existiam no SNS. Agora já sabemos. Não havia auditorias externas às instituições. Agora já há. Não havia compras centralizadas. Agora já há. Não havia prescrição DCI. Agora já há. Não havia prescrição eletrónica obrigatória de medicamentos e MCDTs. Agora já há. As listas de utentes estavam desatualizadas. Agora estão atualizadas. Não havia vacinação gratuita da gripe para maiores de 65 anos. Agora há vacinação gratuita. Os desempregados não estavam isentos de taxas moderadoras. Agora estão. Não havia linha de saúde 24 para o idoso. Agora há. E já não vou falar dos 3 mil milhões de dívidas que já foram aqui falados. Já não vou falar da mortalidade infantil que neste ano, no ano 2014, foi a mais baixa de sempre. Já não vou falar da taxa de incidência de tuberculose, que também é a mais baixa de sempre. E outros indicadores que demonstram à saciedade que esta afirmação é completamente falsa. Isto também já não vou falar dos estudos internacionais e dos rankings que também já aqui foram falados e que dão sucessivamente a situação de Portugal a melhorar em índices e rankings relacionados com a saúde. Portanto, quanto à veracidade desta afirmação feita pela Sra. Deputada do Partido Socialista, nós estamos conversados, é rotundamente falsa. Sr. Ministro, há aqui alguns assuntos importantes que a nós muito nos preocupam e eu vou começar com um assunto que eu tenho nas mãos neste momento. Como sabe, nós estamos no Parlamento em cumprimento de um projeto de resolução aprovado pelo Partido Social Democrata a elaborar relatórios em todas as comissões parlamentares sobre medidas de apoio, de incentivo à natalidade. De todas as audições que nós fizemos, de todas, lá está, nós estamos a tentar falar de questões estruturais do Serviço Nacional de Saúde e a oposição quer falar apenas de aspectos conjunturais. Senhoras e senhores deputados, eu faço novamente este meu apelo que com os apartes não inviabilizem o deputado que está no uso da palavra. Sra. Deputada Carla Rodrigues, eu peço-lhe desculpa, mas de facto, por mais apelos que eu faça, não sou ouvida. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, o assunto da natalidade para o PSD não é uma questão menor, pelo contrário, é uma questão vital de grande importância, ficamos a saber que para o Partido Socialista é uma questão menor. De todas as audições que nós realizamos, Sr. Ministro, por várias entidades foi referido que uma medida de apoio à natalidade seria o aumento da idade máxima para isenção de taxas moderadoras até aos 18 anos. Eu vou introduzir essa medida no meu relatório e nas conclusões gostaria de saber a opinião do Sr. Ministro sobre essa medida que foi tão referida nas audições que fizemos como sendo uma medida emblemática de apoio e de incentivo à natalidade. Outra questão de primordial importância, Sr. Ministro, tem a ver com o cancro, hoje é o dia mundial do cancro e, portanto, eu não poderia deixar passar. Em claro, esta situação, para perguntar, para dizer, obviamente toda a gente sabe que a incidência do cancro está efetivamente a aumentar, é a principal causa de morte prematura em Portugal e as previsões apontam para um agravamento destas mortes que efetivamente podem, algumas delas, ser evitadas, havendo detecção, havendo prevenção, havendo tratamento. Para isso é preciso determinação política e investimento. A determinação política existe? Eu pergunto, Sr. Ministro, por investimento, sabendo que hoje já tivemos acesso a algumas notícias sobre esse investimento. Esta também não é uma questão menor, esta também não é uma questão despicenda para o Partido Social-Democrata. Outra questão, Sr. Ministro, muito importante, tem a ver com as recentes medidas tomadas pelo Sr. Ministro, no que confere a possibilidade dos enfermeiros poderem pedir MCDTs nos serviços de urgência. Esta medida visa, sobretudo, reduzir os tempos de espera nas urgências e dar mais informação aos médicos quando observarem os doentes e tem também um efeito colateral que se prende com a valorização do papel do enfermeiro no SNS, conferindo-lhe mais responsabilidade de acordo com as suas elevadas competências. Eu pergunto, Sr. Ministro, se a propósito deste diploma a Ordem dos Médicos foi ouvida, se a Ordem dos Médicos apresentou algumas propostas e se estas propostas foram incorporadas no parecer, só para nós percebermos o ruído que se está a gerar em torno desta questão, se é adequado, se é aceitável ou não. E para finalizar, Sr. Ministro, em relação à carência de médicos. A carência de médicos é uma evidência e o Sr. Ministro anunciou recentemente a contratação de mais médicos e, nomeadamente, médicos reformados. E eu pergunto, para reforçar o serviço de saúde e para aproveitar a experiência e o know-how destes profissionais, eu pergunto se esta medida vai avançar quando e em que termos. Quanto aos incentivos à interioridade, Sr. Ministro, isto estava previsto no Orçamento de Estado para 2015, sabemos bem que algumas zonas do país carecem, efetivamente, de problemas relacionados com a interioridade e de problemas relacionados com a colocação de médicos no interior. E eu pergunto ao Sr. Ministro, se já estão definidos esses incentivos, para quando e estas questões da interioridade também não são questões despiciendas para o grupo parlamentar do PSD, são muito importantes. Sra. Presidente.